E aí galera, chegamos em mais um lugar que nós vamos dar uma tentada de barranco hoje. Nós viemos para conhecer, para ver a estrutura, se dá para pescar ou não. Vamos ver se a gente consegue tirar algum peixinho de barranco daqui hoje. Acompanha a gente aí nessa aventura doida. Salve galera, mais uma aventura começando. Nós vamos desbravar um outro trecho aqui de barranco ainda para conhecer o lugar. Depois a gente vai voltar com os caiaques, porque dá para descer os caiaques aqui. Hoje nós vamos fazer uma pescaria de barranco mesmo. Nós estamos com os equipamentos de sempre, isca artificial, varinha leve, carretilha liger. Hoje nós estamos com a mochila da GoPro, que bacana. Ela já vem com suporte para colocar a câmera. Roupa de chuva, porque está chovendo para caramba aqui, agora deu uma parada. Bora lá. Vamos aqui nesse abertão aqui. Porque dá para deixar as bolsas, as coisas, tudo aqui. Ah, não deixaram agora. Olha, o Rony pegou um peixinho. Já foi. Não deu tempo. Não. Pegou do lado, tá coitado. Pegou um peixinho. Vai embora, vai. Pegou um minhoquinho ali do Rony, mano. Tem um monte ali. Ah, ele parece um tubarão, ele é meio pré-histórico, a carcaça dele em cima tem uns espinhos Mas é bitelo, ele é bitelo, ele chega a dois metros e meio Aí eu vim ver se dá pra descer o caiaque aqui Hoje não trampa, estávado não trampa Vou começar a filmar agora, porque eu vou pegar um peixe agora Vou pegar um peixe agora Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.